Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Gilmar Marcel Artes Visuais Trazendo agora pra vocês a segunda parte do Goku com a Unjenkidama Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, se você já chegou aqui de paraquedas Veja lá a primeira parte que eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado, beleza? E depois você vem aqui pra colorir o seu desenho, certo? Mas antes disso, já se inscreve aí no canal e deixa o like O inscrito fiel já sei que deixa o like logo de início, então tamo aí junto, tamo junto galera E é o seguinte, nesse tutorial eu vou mostrar aqui as cores e o estilo de pintura que eu faço aí no desenho Pra deixar com uma coloração bem bacana, beleza? Queria falar também pra vocês me seguirem lá no Instagram Que é onde eu posto vários desenhos inéditos, desenhos exclusivos pra Instagram Que são trabalhos que eu faço aí Então me segue lá que lá tem stories também pra vocês ficarem mais atualizados sobre coisas que eu faço E sobre coisas do canal, beleza? O link tá na descrição e eu vou deixar no primeiro comentário fixado também, certo? Sem mais delongas, vamos lá ao nosso vídeo Vamos começar aqui com a coloração do cabelo Eu tô passando um lápis cinza, tá vendo? Um cinza mais escuro Porque o cabelo dele é preto, né? E a gente faz esses reflexos aí, né? De iluminação de cinza, beleza? Então eu costumo desenhar a sombra Eu faço um desenho dela e depois eu faço o preenchimento Isso a gente vai fazendo em quase todas as mechas do cabelo dele É só observar certinho e fazer no seu também, beleza? Pronto, feito a parte de cinza Agora vamos pegar o preto É só preencher a parte restante do cabelo aí Inclusive das sobrancelhas e olhos, né? Que é tudo preto quando ele está nesse modo normal dele, beleza? Então é só fazer o preenchimento Deixando também destacado o cinza que a gente já fez, beleza? Com o preto eu vou fazer também um certo sombreamento em partes escuras Por exemplo, essas faixinhas da mão dele, né? É um azul bem escuro Então eu costumo fazer um sombreamento com o preto Que vai representar bem o azul Tem também partes da camisa rasgada dele E da faixa da cintura dele, certo? Depois é só vir com o azul E fazer o preenchimento dessas partes Que a gente deixou aí, né? De sombreamento preto Já vai ficar uma coisa bem legal também Como a camisa dele é laranja, né? Essa camisa é outra parte rasgada, né? Camisa e calça Eu vou fazer um sombreamento com o lápis vermelho escuro, tá? Depois eu vou vir com o laranja E vocês vão ver que passando o laranja vai funcionar também, beleza? Então você faz a sombra aí É sempre o mesmo estilo, tá? Eu vou desenhando a sombra E depois eu faço o preenchimento Agora com o laranja é só fazer o preenchimento total, né? Do desenho Inclusive passando por cima do vermelho Pra deixar esse tom vermelho, né? Um pouco mais alaranjado E vai simular muito a sombra, né? A sombra laranja aí do desenho Agora vamos pra parte final Que é a pele dele, né? Pra pele dele eu sempre começo com o marrom, tá? Aí eu vou marcando aí, ó Como todo o restante do desenho Eu faço o desenhinho da sombra E eu faço o preenchimento, tá? Então você vai fazendo aí Você desenha a sombra E faz o preenchimento dela É só ir observando, né? Todos os lugares que eu vou deixando a sombra no desenho E faz o seu preenchimento com o marrom Lembrando que em alguns lugares Eu forço um pouquinho mais o marrom, né? Como no pescoço Que são lugares mais escondidos, digamos assim, né? E em outros lugares eu deixo o marrom um pouquinho mais de leve E isso vai dar um efeito bacana aí na pintura, né? Um design legal Após ter feito toda a sombra de marrom Agora a gente vai colorir, né? Com o rosa claro A pele dele é só fazer essa coloração Passando por cima do marrom também Porque o marrom já vai ganhar aquele aspecto mais rosado E vai ficar realmente parecendo, né? O sombreamento do rosa claro Fica uma coisa muito legal aí, né? Muito bacana Agora vamos fazer a Jank Dama, né? Pra fazer a Jank Dama Primeiro eu vou fazer os poderes dele aqui A magia dele circulada ao redor do corpo, tá? Eu faço em forma ondulada mesmo E em seguida eu vou fazer o desenhinho da Jank Dama, né? É só fazer de forma circular agora Faz aquela bolinha da Jank Dama Veja que eu não risquei de lápis, né? Que eu quero deixar só o azul Mas se você quiser fazer de lápis É só você fazer bem fraquinho, tá? E depois você passa o azul Pronto Após eu ter feito, né? O todo traço azul aí do desenho Agora eu vou fazer meio que um sombreado Ao redor do círculo, né? Pra simbolizar uma luz azul, né? Como se dentro fosse aquele branco extremo E ao redor dela fosse azul, né? Então pra fazer isso Perto do círculo, né? Perto da linha do círculo Eu passo o lápis um pouco mais forte E em seguida À medida que eu vou me afastando do círculo Eu vou deixando mais leveza na mão, né? Pra gente poder colorir aí E dar um efeito degradê no desenho, né? Que vai ficar mais destacado a parte do centro E a parte mais externa vai ficar menos destacada, né? Vai ficar mais clarinho E o efeito vai ficar muito mais legal aí no desenho Como vocês podem ver Isso a gente faz também na aura Que a gente fez aí, né? Toda onduladinha ao redor do personagem, beleza? Que vai dar aquele aspecto bem bacana E pra finalizar agora Vamos fazer os efeitos, né? De arranhões nele Veja que no vídeo de desenho Eu não fiz os arranhões com o lápis, né? Com a canetinha Porque eu queria deixar eles um pouquinho mais realistas, né? Então eu tô usando o próprio lápis vermelho escuro Pra fazer, né? Os traços de arranhões dele Veja que vai ficar como se realmente A pele dele estava arranhada, né? Na batalha aí Toda arranhadinha, toda ferida E fica um efeito muito, muito legal no desenho também Certo? E é isso, pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial Espero ter ajudado vocês aí A melhorar a sua coloração também Vou trazer vários outros tutoriais legais Então deixa o like aí Colabora muito com o canal Que isso vai me ajudar bastante, tá? E se você é novo Como eu já tinha dito Se inscreve aí no canal E vai lá ver a primeira parte Valeu, pessoal E até a próxima E até a próxima